Mas esse cara joga bem, é que ele é um cusão. Agora ele deve estar lendo a mensagem que eu mandei pra ele. Esse aqui tá desfilecendo. Vou mandar no outro, ele é. Aí galera, vou dar um pau no cusão do fujão da porra aqui, ó. Pra ele. É o primeiro nível. Tá. Tá. Tá, tá, tá! Tá. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?